Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes de iniciar, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo. Caso você queira comprar qualquer item que eu faça o review, o comparativo, use o link que eu disponibilizo, que é o link de afiliado. Comprando através desse link você ajuda o canal a crescer e eu sempre compro pelo anúncio mais barato, tá certo? Bem, hoje eu vou fazer um comparativo com o último pedal que eu fiz um review, que foi o King Rat da Mosk, ou Moskai... Moskai Audio agora, né? Tem nome e sobrenome. Eu vou fazer um comparativo dele com um Rat original, certo? Vou ver o comportamento dos dois. O Rat é um pedal que é um fuzz distortion, né? É um pedal que até aqui no meio-dia ele é um distortion. Não é nada muito high gain, tá? Mas uma situação muito clássica. Algumas bandas usaram como booster, né? Com distorção no médio, né? E volume no máximo, como se fosse um Tube Scream. Mas uma característica muito peculiar do Mosk, do Rat, é que até o meio-dia ele é um distortion. Quando passa de meio-dia ele começa a ficar fuzzy e aqui no máximo ele praticamente vira um fuzz. Então eu vou comparar esse aspecto com o King Rat, se ele se comporta da mesma forma. Isso além do timbre, né? Uma outra característica é o controle de filtro, que no sentido anti-horário ele fica mais agudo, que normalmente é o inverso dos pedais tradicionais. Quando você coloca no sentido anti-horário ele fica mais grave. O Rat não funciona assim. E vamos ver se esse camarada aqui, o King Rat, se ele funciona dessa forma, tá? Além disso eu vou comparar o Rat com todos os modos aqui. E com as duas opções de chip que ele tem. Que é o LM308 e o OP07. Então você tem na verdade oito possibilidades de timbre, né? Visto que são quatro modos com duas variações cada um. É bem interessante. Então vamos lá, gente. Vamos ao comparativo. E aí . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. isso, né o modo turbo é extremamente alto fiquei impressionado muito alto mesmo e... o que mais? é isso eu acho assim, se você procura um clone do Ratch, eu acho que esse é o melhor pelo seguinte porque ele não oferece uma possibilidade ele oferece oito são quatro variações do Ratch sendo que são duas opções de chip pra cada um o que proporciona oito times diferentes bem ok bem legal, achei que a Mosk acertou aqui nesse lançamento ultimamente não tem surgido grandes novidades e essa aqui foi uma essa série M-Series foi uma série bem interessante com produtos aí bem bem diferentes a Mosk tá brigando sério aí no mercado o mercado chinês ele tem hoje concorrentes fazendo coisas muito inovadoras né, não é só um simplesmente clones mais, né enfim bem bacana tá, recomendo e é isso aí pessoal durante a semana tem mais vídeo pra vocês até a próxima tchau 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 Obrigado.